O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Badaró. Em discussão, classe trabalhadora ontem e hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nessa arena de discussões sobre democracia e direitos humanos nesses tempos tão difíceis que a gente atravessa atualmente. Eu que agradeço o convite para estar aqui com você hoje, Marco, conversando contigo e com todo mundo que estiver assistindo o programa pelos vários meios por onde ele circula. Marcelo, em 2019, você lançou pela editora Foi Tempo o livro A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. E a tese que você defende, logo no início do livro, é de que a classe trabalhadora continua tendo validade analítica, continua sendo uma categoria analítica para se entender as contradições da sociedade capitalista, e mais do que isso, continua tendo uma validade política à medida que ela é um sujeito social, um sujeito histórico fundamental para a superação da sociedade de classes. Mas, ao mesmo tempo, como a própria capa do livro demonstra, a opção não foi, na capa do livro, por mostrar um operário de macacão azul, mas sim uma negra, uma mulher negra, fazendo um trabalho doméstico. A pergunta que eu te faço é como é possível, hoje, do ponto de vista marxista, relacionar essa reflexão sobre a classe, a validade tanto analítica como política, da classe trabalhadora com os conceitos de raça e gênero, do ponto de vista analítico, mas também do ponto de vista da organização. Então, a pergunta se divide em dois eixos, um analítico e outro organizacional político. A pergunta abre múltiplas possibilidades de resposta. Eu vou começar pela capa, ela foi escolhida, não é aleatória, é uma imagem de um artista estadunidense chamado Charles Alston, de 1970, e é justamente isso, o título, inclusive, é esse, Mulher Lavando Roupas, e é uma mulher negra, é isso que está retratado ali. O livro parte da categoria de análise classe trabalhadora na obra do Marx. Marx e Engels. A gente enfatiza a produção do Marx, porque ela é mais abrangente, obviamente, mas, quando estamos falando do Marx, estamos falando de uma dupla que produziu sobre classe trabalhadora junto. O primeiro a escrever sobre classe trabalhadora foi o Engels, quando escreveu a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E uma das premissas da minha análise é de que a categoria classe trabalhadora, tal como Marx a analisou, é mais ampla do que boa parte das leituras sobre o Marx enfatizaram, ou seja, o Marx nunca restringiu a classe trabalhadora a um operariado industrial, fabril, nunca restringiu a classe trabalhadora ao que ele chamava de trabalhador produtivo, aquele que produz mais-valia, que gera lucro diretamente pela sua intervenção na produção capitalista, nunca restringiu a classe trabalhadora a empregados formais, até porque, na época dele, isso praticamente inexistia, como a gente hoje definiria o contrato formal de trabalho. Marx nunca restringiu a classe trabalhadora aos setores urbanos, dos países de industrialização mais avançada na época dele. Ele conseguia enxergar que o capitalismo subordinava o trabalho ao capital em várias regiões do globo, cada vez mais subordinava o trabalho ao capital e, para além da classe trabalhadora assalariada típica, subordinava também trabalhadores submetidos a relações de trabalho que estavam longe daquilo que era chamado pelo Marx, com ironia, de livre relação de assalariamento. Ele falava em livres como pássaros, livres para serem explorados, mas ele dizia que o capitalismo estava submetendo a dinâmica da expansão do capital também trabalhadores envolvidos em relações de trabalho compulsórias. Um bom exemplo é a escravidão no sul dos Estados Unidos. Marx deu muita atenção na sua obra e isso está no prefácio do Capital, isso está no interior do livro 1 do Capital, e isso está em toda a dinâmica do debate político da Internacional, da Primeira Internacional, quando ela foi fundada. Marx coloca isso no Manifesto Inaugural da Internacional e, principalmente, nos seus textos jornalísticos. Marx deu muita ênfase à guerra civil nos Estados Unidos, chamando atenção para o fato de que o principal conflito social daquela quadra do século XIX, nos anos 1860, que é quando ele está terminando de escrever o primeiro livro do Capital, o principal conflito social era a luta contra a escravidão que se dava no sul dos Estados Unidos de uma forma militar, através da guerra civil. Mas Marx, inclusive, achava que a guerra civil podia adquirir conotações revolucionárias quando os trabalhadores escravizados do sul fossem armados, ou mesmo os libertos que viviam no norte fossem armados para compor os exércitos, as forças militares da União. Isso, efetivamente, aconteceu e foi decisivo para o fim da guerra. Quando o governo central declara a abolição da escravidão, a guerra muda de rumos. E a internacional, com a pena do Marx, congratula-se com Lincoln por ter dado esse passo em direção à libertação dos trabalhadores escravizados, das trabalhadoras escravizadas do sul dos Estados Unidos. Então, essa era uma questão que já estava colocada na época do Marx, assim como já estava colocada a questão da exploração das mulheres associada ao que a gente hoje chamaria de opressão de gênero. Desde os anos 1840, quando Marx comenta, escritos de um inspetor de polícia francês, o que hoje é um livro, mas foi editado como uma tradução do Marx, em alemão, sobre o suicídio, ele já tinha um olhar muito atento à questão da opressão de gênero. E isso vai atravessar o Manifesto Comunista. E os que estudam os cadernos que o Marx escrevia nas suas pesquisas, já no final da vida, mostram que nesses cadernos que são chamados às vezes de cadernos etnográficos, há uma preocupação muito grande com as relações entre homens e mulheres ao longo da história das sociedades humanas. Algo que o Engels, lendo os cadernos do Marx, mas tendo uma interpretação própria, vai aproveitar na discussão do livro dele A Origem do Estado, da Propriedade Privada, da Família. Agora, eu não diria que, na obra do Marx, a gente encontra solução para essa questão que você traz, quer dizer, para pensar como a classe trabalhadora é atravessada por desigualdades que, para além da exploração de classe, envolvem também a opressão racial e a opressão de gênero. Marx dá pistas para isso, mas cabe aos marxistas do século XXI localizarem o problema com esses 150 anos que já transcorreram depois da obra do Marx ter sido concluída. E, desse ponto de vista, acho que hoje o marxismo tem boas reflexões, boas saídas para pensar como é que nós podemos entender a totalidade das relações sociais a partir de chaves explicativas que envolvam a interconexão ou a co-substancialidade, como dizem alguns, de exploração econômica, opressão racial de gênero e alienação das forças do trabalho. E essa percepção da totalidade não exclui entender as especificidades de cada forma de opressão. Então, no livro, por exemplo, eu resgato a reflexão do que hoje é chamado de teoria da reprodução social com inspiração marxista, que é o esforço para entender como o capitalismo, que não inventou o patriarcado, que não inventou a subordinação das mulheres na família patriarcal, como o capitalismo adapta a lógica patriarcal a uma separação entre o trabalho feito no mercado, o trabalho em geral assalariado, e o trabalho feito no interior do lar, da casa, da família, quase sempre não remunerado, exercido pelas mulheres, mas que é um trabalho essencial, porque é ele que reproduz a força de trabalho, tanto no sentido biológico, do nascimento de novos trabalhadores e trabalhadoras, quanto do ponto de vista dos cuidados necessários, alimentação, cuidados da saúde, a educação, a amamentação, os cuidados da infância, os cuidados com os mais velhos, que são essenciais para o próprio processo de reprodução da força de trabalho. E, se o salário é calculado em função do custo da reprodução da força de trabalho, a existência de uma parcela muito grande do trabalho socialmente realizado não pago, no lar, nas famílias, pelas mulheres, sob a justificativa de que isso não é propriamente trabalho, sob a justificativa de que esse é o papel tradicional das mulheres. Isso é, do ponto de vista da economia capitalista, uma economia de escala absurda. Mas isso se reflete também no mercado, com os salários mais baixos das mulheres que estão no mercado de trabalho, com ocupações que são associadas a determinados papéis de gênero, todas aquelas ocupações relacionadas ao cuidado, saúde, educação, mais associadas ao trabalho feminino, e o trabalho feminino sempre menos remunerado, com remunerações menores do que o trabalho masculino. Então, essa é uma face. Também, do ponto de vista do marxismo contemporâneo, há muitas reflexões sobre como o racismo, desde a sua origem, que está associada à escravidão africana, moderna nas Américas, mas que se espalha por outras relações étnico-raciais ao longo do século XVIII, XIX, XX, como que o racismo tem uma funcionalidade nas economias capitalistas que está para além simplesmente de uma sobrevivência ideológica, das noções de desigualdade racial que justificavam a escravidão africana nas Américas. O racismo tem funcionalidade, como Marx dizia lá na época dele, falando dos trabalhadores ingleses e dos irlandeses, dividindo a classe trabalhadora, enfraquecendo suas lutas, mas também organizando a desigualdade no mercado de trabalho, organizando no sentido de justificando que certos setores vão ter os trabalhos pior remunerados, os trabalhos menos qualificados, como se diz no mercado de trabalho, e outros setores terão os trabalhos mais qualificados, melhor remunerados. Então, acho que o desafio do marxismo hoje é reconectar essas pontas da exploração, da opressão, da alienação e perceber a classe trabalhadora na sua amplitude e também nas suas desigualdades internas, na forma como os preconceitos, as opressões atravessam a classe trabalhadora. Só assim a gente pode repensar a classe trabalhadora como sujeito social. Então, ainda nessa discussão analítica, que, na verdade, a gente está fazendo essa distinção muito mais com caráter pedagógico, entre classe como categoria analítica e classe como sujeito histórico de transformação. Dentro desse teu horizonte da necessária reconexão, você acaba de finalizar esse teu raciocínio, ainda cabe a ideia de centralidade de classe, dentro dessa totalidade contraditória, a classe continua a ter um papel central? Sim. Há duas formas de ler essa sua pergunta. Uma forma que chamaria de mais tradicional seria dizer que a classe vem primeiro. A classe é a grande questão e as outras são secundárias em relação à classe. Não é a que eu persigo na discussão desse livro, nos estudos que eu faço. Eu entendo que a centralidade da classe se coloca do ponto de vista da transformação social, tal como Marx pensou lá no século XIX, a partir de uma constatação, porque Marx não inventou a classe trabalhadora, ele constatou a sua existência na realidade histórica da época dele, a partir de uma constatação de que a classe trabalhadora era um sujeito potencial de transformações sociais diferente dos outros sujeitos de transformação que o Marx tinha observado ou que as sociedades tinham observado antes. Em especial na comparação, Marx está começando a escrever sobre a classe trabalhadora nos anos 1840, então transcorreu pouco mais de meio século, desde a Revolução Francesa, principalmente na comparação com as chamadas revoluções burguesas, o que Marx levanta é a ideia de que a classe trabalhadora é um sujeito que, pelos seus próprios grilhões, só pode se libertar libertando a sociedade como um todo. Não há possibilidade de que a classe trabalhadora seja um sujeito de uma revolução para se transformar em classe dominante, porque aí a gente teria que usar pelo menos o raciocínio matemático, não dá para 99% da população explorar o 1% e, ainda assim, a sociedade sobreviver. Então, o que o Marx enxergava na classe trabalhadora como potencial era o fato de que, para se libertar da exploração capitalista, ela demandaria a libertação da sociedade como um todo, das formas de exploração de maiorias sociais por minorias. Então, era essa visão que o Marx tentava trazer para o movimento da própria classe trabalhadora, e não era o único a fazer isso, ele adere a um movimento que já estava em curso. Desse ponto de vista, me parece que a centralidade da classe no sentido do sujeito da transformação social permanece potencialmente colocada no nosso horizonte. Mas isso não significa olhar para essa classe e enxergar o trabalhador, homem, europeu, branco, ou coisa do tipo. Isso significa enxergar uma classe que é diversa, que é atravessada por contradições, e que no seu projeto de transformação social só pode ser bem sucedida, seja por conquistas parciais ou olhando para o horizonte, cada vez nos parece mais distante, mas ainda está colocado como potencial para o horizonte de uma outra forma de sociabilidade, cada vez mais necessária pelas condições em que a gente vive no mundo hoje. Isso só é possível se essa classe se reconhece como sujeito atravessado por essas contradições, se ela projeta uma sociedade futura não apenas sem exploração, mas uma sociedade sem opressões. E isso não é possível se ela não começa a se organizar e a difundir projetos revolucionários que são, desde já, esboços dessas superações. Então, o que estou querendo dizer com isso é que, se a gente pensasse na classe trabalhadora como um sujeito redentor de toda a história, que, depois de conquistar, na Revolução Socialista, a construção do mundo socialista, aí ela para para pensar que tem também questões de gênero, tem também questões raciais que a gente vai ter que resolver quando tiver resolvido a transição do socialismo, esse tipo de projeto está fadado ao fracasso. E a gente já enxergou exemplos históricos dos limites desse tipo de visão. Portanto, eu continuo defendendo a ideia de que há centralidade do ponto de vista analítico e também do ponto de vista do projeto social na classe trabalhadora, mas desde que a gente reconheça que esse não é um sujeito homogêneo, que ele é atravessado por contradições e que ele precisa construir-se organizativamente e politicamente, tendo em vista essas contradições. Marcelo, você, na primeira parte do programa, tratou da classe trabalhadora do ponto de vista analítico, quanto com a categoria analítica. Hoje é dia 2 de maio, uma data significativa, ontem foi dia 1º de maio, e a pergunta que continua presente sempre é essa relativa à organização da classe trabalhadora. Tendo em vista as reflexões que você fez e que estão presentes no livro sobre a relação entre classe, gênero e raça, do ponto de vista organizacional, continuam sendo suficientes as formas de organização tradicionais, entre aspas, o sindicato e o partido, ou o final do século XX, o início do século XXI, tem demonstrado uma série muito grande de formas de organização que vão além do sindicato e do partido. Essa é uma boa pergunta. Eu responderia que o partido e o sindicato continuam necessários, mas não são, como nunca foram, suficientes do ponto de vista da organização da classe trabalhadora. isso porque, se nós olharmos só para os dados do mercado de trabalho no mundo, quando, do início da pandemia, no início do ano passado, a Organização Internacional do Trabalho anunciou que, dos cerca de 3,3 bilhões de pessoas que trabalhavam no mundo, 2 bilhões eram empregados informais. O chamado trabalho informal é aquele mais difícil de ser representado pelos sindicatos. Os sindicatos têm um papel quase sempre associado à contratação coletiva, às regras legais de regulação do mercado de trabalho, defender os interesses dos trabalhadores associados aos sindicatos, em relação a essas regras da contratação coletiva e da legislação trabalhista. Eles não conseguem representar o conjunto da classe trabalhadora, especialmente se a maioria dos trabalhadores estão justamente à margem dessa legalidade, à margem desses direitos trabalhistas. Então, desse ponto de vista, é preciso lembrar que as lutas da classe trabalhadora sempre foram mais fortes quando envolveram para além dos sindicatos, nunca deixando eles para trás, porque a luta sindical se recoloca. Vejam, os setores mais precarizados da classe trabalhadora hoje caminham na direção da organização de tipo sindical. Dá um exemplo aqui no Brasil, e durante a pandemia a visibilidade desse setor foi maior, os entregadores de aplicativos. Esse setor, que hoje se usa a expressão uberizado da classe trabalhadora, que é tratado pelas empresas de aplicativo como autônomos, que recebem por tarefa, por entrega, como recebiam por tarefa trabalhadores lá no século XIX. que buscam reconhecimento de direitos e, para isso, se organizam. No ano passado, a gente viu o break dos apps, uma tentativa de greve nacional de entregadores de aplicativos. Outros se anunciam para agora. esse é um movimento que a gente já viu acontecer em outros momentos, que gerou mais organização e uma certa institucionalização sindical dessa organização. Isso já ocorre em alguns estados do Brasil com os motoristas de aplicativo, Uber etc. Isso aconteceu em outras partes do mundo, inclusive levando a reconhecimento via legislativo ou via judiciário desses trabalhadores como empregados das empresas por aplicativos, com seus direitos trabalhistas. Então, esse movimento em direção aos sindicatos se recoloca permanentemente. Mas, diante da informalidade, das desigualdades que atravessam a própria classe trabalhadora, não vai ser só o sindicato que pode levar adiante as demandas mais básicas dessa classe trabalhadora. E é interessante perceber que, nos últimos tempos, se a força dos sindicatos parece ter declinado, outros movimentos, especialmente aqueles de base territorial, ganharam maior espaço. Estou falando, por exemplo, de movimentos por moradia, como é o caso do MTST, que cresceu em expressão política e social no Brasil nos últimos anos. Estou falando de movimentos de moradores de periferias e favelas das grandes cidades brasileiras que se organizaram para lutar contra a violência policial, que se organizaram durante a pandemia agora para garantir alimentação, cuidados com a saúde nessas regiões periféricas e que tiveram protagonismo no pouco que a gente teve de mobilização social no ano passado, no meio da pandemia, naqueles atos antirracistas, antifascistas. E quem está à frente desses movimentos territoriais normalmente é uma juventude negra, muitas mulheres protagonizando essa luta pela sobrevivência que se transforma em luta política até por necessidade, porque, para garantir a sobrevivência nas condições em que vivem as parcelas mais precarizadas da classe, nas periferias das grandes cidades, não é possível fazer isso sem ampliar a luta para um plano político mais amplo. E, nesse sentido, entendo que o movimento social, no sentido amplo, vai além do movimento sindical. Marcelo, o Trilhas da Democracia chega ao fim, gostaria muito de agradecê-lo por ter aberto espaço na sua agenda para participar desse programa. e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho